Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o All Essencial Spermint, que é a menta, em que os benefícios são muito idênticos ao do peppermint, que é a hortelã pimenta, tais como ajuda-nos com a digestão, com qualquer tensão que nós tenhamos a nível dos ombros, do pescoço, vai-nos ajudar também a ter uma boca saudável, se nós por exemplo temos uma dor de cabeça podemos colocar aqui na fonte e vai-nos ajudar também a aliviar, só que este aqui é muito mais suave e tem um cheiro ligeiramente diferente também do peppermint e tem uma característica que eu adoro, que é maravilhosa, a nível emocional porque vai-nos ajudar a ter clareza mental, tal como o peppermint a ter foco, mas vai-nos ajudar a ter um discurso confiante, quando nós, por exemplo, precisamos de dar uma palestra, de falar em público, de falar com alguém, mas ajuda especialmente quando nós falamos para muitas pessoas, porque para quem tem dificuldade de falar em público, para quem é tímido, tem essa característica, digamos assim, porque pode ser ultrapassada, vai ajudar a termos confiança em sermos quem nós somos, a ter clareza mental para expressarmos os nossos pensamentos e a ter confiança também para os expressar, sem receios. Portanto, meus amigos, se têm dificuldade em falar em público, que é o medo da maioria das pessoas, não é? É considerado um medo maior até que morrer, utilizem o supermint, o supermint, o supermint é maravilhoso, a sério, e vai-vos ajudar a ultrapassar também esse medo. Mas já sabem, têm que ir para a ação e enfrentar esse medo. Portanto, meus amigos, assim eu vos deixo com este óleo essencial maravilhoso. Ah, e outra característica que eu me lembrei, este óleo essencial também é maravilhoso para nós colocarmos na comida, na água, nas sobremesas, também vai dar um gostinho muito especial. Pronto, e fico por aqui. Então, até o próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.